Fala galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de Fórmula 1 E hoje galera vamos aí para a segunda corrida da temporada que é o grande prêmio do Bahrein Estamos aí no modo campeonato com Kimi Raikkonen, na primeira corrida nós terminamos em quarto lugar E vamos agora para a segunda corrida então, vamos largar aí na sexta posição Ou seja, temos que fazer uma bela de uma largada hein pessoal, vamos lá Vai ter aquela análise do grande prêmio do Bahrein, uma corrida bem legal de se fazer Uma pista que favorece muito aí a ultrapassagem né E vamos que vamos Vamos escutar aí galera Hoje vamos correr os 5.4 km do magnífico Circuito Internacional do Bahrein Com 15 curvas e duas boas oportunidades de ultrapassagem nas curvas 1 e 4 Fique de olho nos pilotos que vão travar a roda dianteira esquerda ao entrar na área de frenagem difícil da curva 10 Então teremos uma corrida difícil para os nossos pilotos Diga Anthony Dempsey, o que espera que aconteça quando os carros partirem para a freada da primeira curva? Para começar vamos esperar que todos se comportem bem, que a largada seja boa e sem incidentes Esse momento é bem interessante, o lado limpo do bridge vai estar mais emborrachado Então fique de olho nos carros daquele lado, que podem tentar alguma coisa Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada Belo trabalho ontem do Valtteri Bottas O finlandês larga na pole Com Sebastian Vettel largando ao lado Percorrendo o restante do grid temos Hamilton, Ricardo, Max Verstappen e Heikman Boccon, Hulkenberg, Sainz e Kevin Magnussen Ferris, Grosjean, Charles Leclerc e Ericsson Gasly, Van Dorn, Ancestrol e Fernando Alonso, Hartley e Sergei Sirotkin fecha o grid Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista E vamos lá pessoal, já vocês viram aí o grid de largada né Você deve ter algum espaço na entrada da primeira curva É, um por todos e todos por um meu amigo Vamos tentar aí fazer essa largada o melhor possível né cara Eu acho que vai ser uma largada daquele jeito É, vamos fazer então a volta de apresentação Para ir dando uma aquecida nos pneus Vamos largar de novo lado a lado com o Verstappen É, vai ser uma missão ganhar uma corrida aqui viu galera Meu Deus Estou jogando aqui no nível lenda né, nível 95 Então vai ser trabalho cara, vamos lá Pelo menos o tempo está bom, a corrida na Austrália foi uma loucura né Debaixo de um temporal lá na Austrália Estamos indo bem Vamos lá É a noite né cara, é muito legal esse circuito aqui no Bahrein O pessoal que já está pedindo aí para mim também corridas clássicas aqui no canal Vamos ter também tá galera, vamos ter tudo aqui de Fórmula 1 Conforme eu prometi aí o mês passado né É que o jogo de Fórmula 1 ele lançou junto com o PES aí Eu me lasquei inteiro né Não deu tempo de fazer mais nada De jogar mais nada Agora que está dando uma acalmada Que eu estou conseguindo aí Gravar outros vídeos também né Tá ali o Verstappen Vamos ter que partir para cima dele E para cima do Ricardo Na Red Bull Sempre amolando o saco aí do Kimi Raikkonen Estou dando uma aquecida aqui nos pneus galera Isso daqui é fundamental também Na volta da apresentação O carro evita que o carro derrape né Derrape muito na largada Então você já entra com o pneu aquecido ali Já vai tinindo já para fazer as ultrapassagens Vamos para a posição aqui no grid Vamos lá Atrás Ruckenberg e Ocon Vamos que vamos Vai começar a corrida galera Tira a mão do pingolinho agora meu amigo E vamos lá Vai começar a treta Torcida ali está em pé Vamos lá Vamos para a largada aqui O que me raio quando a largada acontece Estamos atrás ali do Ricardo Ih rapaz já veio todo mundo para cima de mim A não ser o que esses caras tem no pneu deles né Só sei que eu já estou jogando o carro aqui para cima do Ricardo Fiz a ultrapassagem Já ultrapassei ali vamos lá Muito bem O Ocon está aqui atrás Vai querer ultrapassar também o Ocon Protegeu aqui o Raikkonen Vamos atrás do Hamilton O Bottas Foi o pole position Se mantém ali na primeira posição o Bottas Vamos lá filho Vamos lá Tentar tirar a diferença aqui do Hamilton Maldito Hamilton Pena que não tem asa móvel ainda né Mas vou tentar me manter atrás dele aqui Porque na asa móvel Eu consigo fazer ultrapassagem Vamos lá Ah cacete Passei demais na zebra Ai senhor Vamos lá Começou forte o ritmo aqui no Bahrein O Raikkonen vem atrás Vamos completando aqui a primeira volta Por enquanto Olha o Hamilton nessa Mercedes É foda cara Ela vai embora meu Olha lá Vai embora a Ferrari Quem está ali tentando ultrapassagem É o Vettel E o Vettel passou ali na frente O Bottas Eu fui olhar a ultrapassagem do Vettel Deu uma triscada no Hamilton Meu Deus do céu Ferrari contra a Mercedes Que disputa cara Vamos lá O Vettel está macho nessa temporada Ele foi o campeão da primeira corrida na Austrália E vamos atrás do Hamilton Acho que na terceira volta Que eles liberam A asa móvel Meu Deus cara O Mercedes já está indo embora Já Vai um pegando vácuo ali no outro Os caras vazam meu amigo Vamos lá Consegui diminuir 2 segundos Fiz o melhor setor aqui No Bahrein Agora vai abrir as a móvel Não sei se eu estou na distância certa Nossa Vai ter parada no box Meu Deus Mais essa ainda Vamos para a nossa primeira parada Na temporada Na Austrália não teve parada De novo em quarto lugar Terceira volta por enquanto A asa móvel Está liberada Estamos satisfeitos com as condições atuais dos pneus Eles ainda devem durar bem Então não se preocupe Não Parece que adiaram a parada Pessoal O cara falou no rádio aqui para mim Eu não entendo esses caras Cada hora eles falam um treco Um chega e fala Está na hora da parada Aí o outro chega e fala Estamos satisfeitos com o pneu E você que está pilotando a mil por hora Fica que nem um idiota aqui Vamos lá Como que eu vou chegar nessas Mercedes Meu Deus Os caras estão voando Terceira volta por enquanto Eu espero que as duas Mercedes ali Se embanane totalmente Vamos lá Está fácil não galera Ah eu vou colocar mistura rica aqui Vou pôr na mistura rica Tem bastante combustível o carro Olha aí As Mercedes estão brigando Tem uma coisa boa Nessa equipe da Mercedes É que não tem Não tem mimimi não meu amigo Os pilotos brigam por posição mesmo E aí eles Nessa briga eles perdem né Um pouco de De velocidade Eu estou a 2 segundos ali do Bottas Fiz uma bela largada aqui E vamos lá Essa curvinha aqui é do Capiroto Meu Deus do céu Vamos para cima ali Faltam 10 voltas Para o final da corrida Estou tentando chegar nelas Olha Diminui 116 milésimos Foi bem Diminui bem Nessa quarta volta O motorista do trem De novo Buzinando Durante o meu vídeo Qual que é de eu vou lá conhecer esse homem Acho que ele deve ser inscrito no canal Vamos lá Sua janela de pit stop está aberta É galera Vamos ter pit stop aí mesmo Vai agora vai Agora que eu estou tirando a diferença da Das Mercedes aqui Nós vamos para o pit stop Eu espero que a Ferrari capriche nele Velho Vamos lá Tiramos bem a diferença Olha aí Estamos chegando no Bottas Butina, butina Cheguei Vamos lá 2,2 segundos Está todo mundo meio que os pneus uma merda Né galera Então Meti uma freada brusca agora Acho que o pneu do lado esquerdo Olha Abri as amor Consegui chegar Tirei um segundo de diferença do Bottas Fiz milagre aqui na Na corrida Vamos lá Olha ele aí Infelizmente Nós vamos ter que parar Entre no box nesta volta Que merda Olha lá Vamos lá Vamos lá Dá para tentar ultrapassar Não deu Se defendeu bem ali o Bottas Vai todo mundo parar O Bottas ficou na pista Vamos lá Vamos lá gente Trabalhem Para de comer pizza Agora vai Troca logo o pneu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Passou ali o Hamilton Mostra Eu sei que ia ganhar a posição do Hamilton Mas não deu tempo Vários carros Ficaram Ai 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 Vamos lá Vamos ver se esses pneus duram até o final Vamos em busca aqui do Hamilton Deixa eu colocar na mistura padrão Nossa senhora da parecida Eu fui olhar ali Quase que eu saio da pista Aquele momento churrasco na pilotagem O Eu acho que o Hamilton vai perder um tempão Atrás dos caras aqui Ele já está chegando neles Mas eles também Eu acho que vão parar tudo no box Então vai ficar na mesma Resta saber se vai dar para passar o Bottas O Bottas vai parar nessa próxima volta Eu vou colocar na mistura rica aqui Eu tenho que fazer uma volta bem rápida Olha ai O Vettel parou agora Deve ter parado junto com o Bottas Olha o Hamilton O Hamilton está travado ali atrás Dos carros mais lento Tem dificuldade ali para fazer outra passagem Ele com uma Williams ali Não sei se vai dar não pessoal Vamos ver Já estou passando Todo mundo ficou parado aqui nos boxes Saí em sexto lugar Olha o Bottas Olha ai Olha quem saiu da minha frente Ei meu Deus do céu Vamos lá Vamos em busca ali De chegar no Bottas de novo Bottas e Hamilton Estão brigando por posição Eu estou atrás Vamos lá Vai 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 Tem as amóveis para abrir Ah meu Deus Não bate nele Droga Foi muito forte ali Vamos lá Abri as amóveis Vamos para a ultrapassagem Em cima do Bottas Nossa senhora Cara O Bottas fechou a porta Mas eu entrei Chupa a putina Vamos que vamos Olha o Hamilton Está preso ali atrás Do Sirotic E o Bottas Está logo atrás Não vai querer ficar aqui atrás Nem a pau Vamos lá Bottas pela esquerda Pela direita Tentou passar pela direita Eu tampei a entrada dele Vamos lá Vamos para a terceira posição Agora o Bottas Está brigando ali atrás Com o Ricardo Vai ser fraco Essa temporada Né galera Nossa Isso aqui vai ser Vai dar cada racha Meu amigo Olha o Bottas Lá vem ele de novo Vai tentar ultrapassar O Jelio Bottas Colocou o carro Na direita Quer ultrapassar o Bottas Se defende aqui O Raikkonen Vai, vai, vai Vai, vai Protegei essa terceira posição Aqui com Com unhas e dentes Tamo aqui na mistura Rica Eu já mudei para padrão De volta Nesse pique aqui O carro não aguenta Vamos lá E o Bottas Tem asa móvel Para abrir Vai vir com tudo Vai vir com tudo Eu já tenho que ir fechando Aqui na esquerda O Leclerc Está fora da pista Eu estou com asa Meio quebrada Aqui está uma merda Para fazer a curva Vamos lá Vamos lá Vou ter que fazer milagre Aqui para segurar Ih, olha o Ricardo Passou o Bottas Ricardo passou o Bottas Está uma guerra Aqui pela terceira posição Estão querendo A minha posição Olha lá Soltou o Visoy Ali na briga Os dois ali Estão na briga Coloquei na mistura Rica de novo Eu acho que dá Eu acho que dá Tem Tem mais cinco Voltas Eu vou forçar O máximo Aqui Eu estou com a asa Quebrada da frente Não está totalmente Quebrada Mas está uma porcaria Asa Cuidado Cuidado Tem uma bandeira amarela Aqui na frente Algum barbeiro Parou ali Foi o Leclerc Ligaram para ele Contrataram ele Da Ferrari Ele já até parou O carro para comemorar O Leclerc Vamos lá Ricardo está na cola Olha Se tem uma coisa Que é muito ruim É ter um Ricardão na cola Meu amigo Olha lá Ele está atrás Sai daqui Vai para lá Com essa napa Estamos aqui Em nono lugar Quer dizer Em terceiro lugar Na nona volta Nossa Como está ruim O carro Para fazer a curva Meu Deus Desse jeito O pneu Vai para o saco Rapidinho Olha o Ricardo Está muito Atrás O Daniel Ricardo Cuidado Cuidado Vai bater em mim Não Olha o Ricardo Vai tentar A ultrapassagem Pela direita Travou Olha o Raikkonen Travou de novo Vamos se protegendo Aqui o máximo Que dá Fregadinha Curvinha fechada Sem dar espaço Vamos lá Proteger Essa terceira posição Aqui O máximo Que a gente consegue Nossa Agora é o Bottas Estão revezando Os dois Vai Sai daqui Vai O Bottas Está aqui Atrás Maldito Eu bati a asa nele Olha ele Vai vir aqui Eu já vou fechando Aqui na esquerda Freiei com tudo Aqui Vamos lá Bottas e o Ricardo Estão se estranhando Ali atrás Faltam Quatro Bottas Para o final E aí galera Dá para segurar Ou não dá Só sei que vai ser Foda Vamos lá Vai 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 Garoto Vai Olha o Bottas Aqui de novo Está casa aberta Ali o Bottas Está Casona aberta Vai passar O Bottas Freou tudo Aqui o Raikkonen Trava De novo E protege A posição Kimi Raikkonen Seja o que acontecer Eu já fiz milagre Aqui de segurar Esse tempo todo Faltam três voltas Para o final Tem que fazer A curva Aqui em fechadinho Sem deixar buraco Isso aí garoto Vamos lá Bottas está ali atrás O Hamilton Sumiu do mapa Já Já era A segunda posição É lutar Para ficar aqui Na terceira posição Vamos lá Não falta muito Está todo mundo Com o pneu amarelo Então Eu acho que o desgaste Do meu pneu Deve estar um pouco maior Por causa da asa Que está meio quebrada Deixa eu dar uma olhada Aqui É o pneu esquerdo O meu está 23% de desgaste Olha o Bottas Agora ele conseguiu Agora ele conseguiu Ainda não Meu amigo Pateu aqui o Bottas Ah velho Eu não acredito Cara Vale isso produção Que isso Cara Filha da puta Vamos lá Coloquei na mistura Rica aqui Saco mano Deixa eu tentar De novo Vai 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 Nossa senhora Velho Que é footrock Bottas Chupa Ainda abriu as amóveis Ainda A diferença Com o companheiro É de 16 Faltam duas voltas Para o final Consegue a posição De novo Ali o Raikkonen Que vai rapaz Tá louco Minha mulher Tá na que bancada Vendo filhão Tá brincadeira Comigo E o Bottas Se ferrou Até o Ricardo Passou ele ali Vamos lá Tem combustível Para cerca de 3 voltas Décima segunda volta Falta pouco Para acabar Vamos ver o que vai acontecer Eles vão tentar Eles vão tentar Forçar o máximo Merda Mudei para mistura padrão Mudei para padrão Aqui Vamos lá O cara já deu o aviso Aqui para eu mudar Senão não vai dar Olha o Ricardo Vai vir para tentar Outrapassagem ali Também o Ricardo Ô Ricardo Até tu Brutus Vamos lá Consegui a Outrapassagem Vai 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 Chupa Ricardo Vamos lá Vai para lá Vai para lá Que nem o Silvio Santos Aqui na corrida Décima segunda volta Inferno Será possível Nossa Olha o Bottas Vem chegando o Bottas Que nem um foguete Cara Já vou pela esquerda Vamos lá Bottas Vamos lá Que é disputa No braço Rapaz Fez a manobra Em X Ali o Raikkonen Péssima terceira volta Falta só uma Para acabar Esses caras Estão querendo passar De qualquer jeito Olha aí Olha aí Olha aí Meu Deus do céu Vem batendo atrás Amor de Deus Viu filho Vamos lá Vamos lá Eu tenho que me proteger Eu sei que era o carro Eu sei que era o carro da Força Índia Vai sim Vai Isso garoto Vamos lá Vai tentar vir para cima Aqui o Ricardo De novo Mais uma tentativa De ultrapassagem Do Ricardo Vai com calma Que o Raikkonen Derrapa o Ricardo Ali atrás Derrapa o Ricardo E vamos para a última volta Meu Deus E o combustível está bem baixo Cara Algumas informações Vai 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 filho Vamos lá Essas partes de retão Aqui eu vou usando A mistura rica Vamos mudar para padrão agora Puta merda Você tem que ir Gerenciando o carro Olhando atrás Cara Que loucura Esse jogo Vamos lá Consegui aqui Vamos lá Cara Eu não sei o que aconteceu Ali atrás Eu só sei que o Ocon Conseguiu passar Na frente do Bottas E do Ricardo Falta pouco galera Falta pouco Para conseguir Vai 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 Nossa Vocês não tem noção O carro Quebrar asas É a pior porcaria Que pode acontecer Numa pista dessa Cara O Hamilton Fez a volta mais rápida Está uma distância boa Ali o Ocon A briga foi tão grande Com o Bottas E com o Ricardo E nós vamos passar Na linha de chegada Incrível Corrida aqui do Raikkonen Nossa Cara Uma corrida Lendária Aqui do Kimi Raikkonen Só faltou fazer chover Na corrida Aqui no Bahrein Estou com as mãos Até doendo Cara Impressionante Galera Que corrida Que disputa Cara Nossa Eu falo Esse jogo aqui É bem disputado Mesmo Tá lá A comemoração Ali da Da Ferrari E o Bottas Aí ó Tá comemorando Que chegou em sexto Coitado Se lascou Totalmente Quis entrar Na disputa Ali com o Raikkonen E a gente tem que Comemorar muito Essa vitória Aqui É Eu vou Mostrar a tabela Pra vocês Aí E a comemoração Ali da Ferrari Dobradinha Da Ferrari No pódio Que legal Hein cara O Vettel Comemora E vamos ver Como é que ficou Aqui a classificação Final Classificação Final Tá ali Pessoal O Vettel Com 50 pontos O Hamilton Com 36 pontos E o Raikkonen Tá em terceiro lugar No campeonato Passou o Ricardo Ali Com 27 pontos O Kimi Raikkonen Eu agradeço A todo mundo Que assistiu Aqui no nosso vídeo Muito obrigado Galera Um abração Até a próxima corrida Aqui no Formula 1 No Futebol Valeu galera Vida longa O Futebol Fui